Fala aí, beleza? Bom, nessa aula eu vou te mostrar como fazer pequenas alterações nas copies e imagens dos criativos dos anúncios, beleza? E qual a importância de fazer isso? Bom, aqui na 7Play Academy você tem o material, tá? O material do produto que você está rodando, o que você vai rodar. Esse material, ele está bem completinho, então você tem lá os criativos, tem variações de copies, variações de imagens. Só que, se você quer se diferenciar um pouquinho, se você quer deixar um pouquinho na sua cara, você consegue fazer isso de uma maneira que você não faça no escuro, beleza? Porque qual é a maior dificuldade de quem está começando agora a trabalhar com tráfego par? É porque fica no escuro e não sabe exatamente o que escrever na copy, o que botar na imagem, não consegue adaptar. Então, o grande problema é, quando a pessoa tenta fazer do zero algo que ainda não foi testado, ela acaba tendo que testar alguma coisa nova, ela faz o investimento e normalmente em um teste nós temos aí uma chance de dar certo, como também uma chance de dar errado. Então, o que você vai fazer para se diferenciar? Você vai pegar lá o anúncio, os criativos que tem no material do produto que você está rodando, que você vai rodar, e você vai fazer pequenas alterações no que você já tem ali, beleza? Eu vou desenhar aqui para você, para mostrar de uma maneira um pouquinho mais detalhada como é que você vai fazer esse processo de pequenas alterações, beleza? Bom, aqui nós temos um bloco, tá? Esse aqui é o bloco padrão de um anúncio, beleza? Bom, nesse bloco nós temos alguns elementos bem específicos para você prestar atenção. Aqui em cima nós temos, então, o nome da fanpage. Esse nome de fanpage, ele precisa ser congruente com o nicho que você está trabalhando, beleza? Então, por exemplo, se você está vendendo carros usados, carros seminovos, não faz sentido você ter um nome de fanpage que se refere à carpintaria, por exemplo, beleza? Ao mesmo tempo que se você está vendendo carpintaria, algum serviço de carpintaria, não faz sentido ter um nome de fanpage que lembre a carros usados ou carros seminovos. Só para eu te dar um exemplo de como funciona esse processo. Sendo assim, se você tem aqui um produto, você está anunciando um produto referente ao nicho financeiro, é importante que a sua fanpage, que o nome da sua fanpage remeta alguma coisa ao nicho financeiro, beleza? Trade Expert ou Bolsa Online, sabe? Enfim, nomes que remetam ao que você está ofertando. Bom, o outro bloco que a gente vê aqui é o bloco da descrição desse anúncio, tá? Algumas pessoas chamam isso de descrição, outros chamam apenas de copy, mas esse aqui é o segundo bloco e eu vou chamar ele de descrição para a gente entender aqui essa estrutura primeiro, beleza? Aqui nós temos, então, a imagem do anúncio, ok? E aqui embaixo nós temos a headline desse anúncio e nós temos aqui, então, um botãozinho aqui que a gente coloca para fazer, então, a chamada para ação desse anúncio, beleza? Aqui para baixo nós temos alguns elementos que eu coloquei só para fazer sentido para você. Então, nós temos aqui as reações, os comentários, a quantidade de comentários que tem nesse anúncio, beleza? Bom, todos os criativos que você já tem na sua mão, lá dentro do material da Série Emplei Academy, eles estão seguindo uma estrutura que já está validada, ou seja, já foi testada, ela já foi, ela já vendeu, entendeu? Então, a gente já sabe o que é que vende e o que é que não vende, beleza? Lá você vai encontrar diferentes tipos de imagens, diferentes tipos de descrição e diferentes tipos de headlines, para você criar ou você simplesmente pegar do jeitinho que está lá e você subir desse jeito, ok? Bom, para você fazer pequenas alterações na estrutura que você já tem, antes é importante você entender primeiro como funciona o fluxo dessa estrutura, tá? Como é que vai funcionar? A gente tem o chamado funil aida, beleza? O que é o funil aida? É um funil onde as pessoas, primeiro, se impactam por alguma coisa que a chamem a atenção, beleza? Então, nós temos o aida de atenção. Depois que ela tem a atenção em alguma coisa, ela desperta o interesse naquilo ali. Uma vez que ela já esteja interessada, chega o ponto de ela desejar aquilo ali para a vida dela, até o momento em que existe uma ação, onde ela, de fato, faz o que ela tem que fazer para ter aquilo ali na vida dela, beleza? Esse é o chamado funil aida, ou fórmula aida, ou estrutura aida, beleza? E para você entender melhor a fórmula aida, eu vou dar um exemplo bem simples, só para você entender esse fluxo, tá? Imagina que você está passeando em algum lugar e você percebe uma vitrine que te chamou a atenção, beleza? Ali te chama a atenção para alguma coisa que você só olhou e, tipo, está ali tentando entender o que é e de alguma maneira te chamou a atenção, beleza? Então você caminha até a vitrine e fica na vitrine olhando aquilo ali porque aquilo te chama a atenção de alguma maneira. Até o ponto em que aquela atenção te faz ter um interesse em saber mais sobre aquilo. Aí ou você entra na loja, ou você pega o celular e pesquisa na internet o que é aquilo ali, enfim, você começa a se interessar por aquilo ali de certa forma. Uma vez que você começa a se interessar, aquele determinado material vai te trazer um desejo, tá? Então você, primeiro, chamou a atenção daquilo ali, aquilo ali te chamou a atenção de alguma maneira, você se interessou em saber mais e agora você está desejando ter aquilo ali. Isso acontece na sua vida o tempo todo na minha e também do cliente que vai receber esse anúncio, beleza? E a última etapa vai ser a etapa da ação, que de fato você vai ver como você vai ter aquilo ali. Então essa etapa da ação é passar no caixa, é comprar de fato, seja pelo celular ou seja na loja física. Então basicamente é essas as etapas. Primeiro, alguma coisa vai te chamar a atenção, depois você vai ter um interesse naquilo, depois você vai ter o desejo de ter aquilo, depois você vai ter a ação de ter aquilo ali para você de fato, beleza? Isso não serve só para a lógica de compra não, serve até mesmo para a vida, por exemplo. Por exemplo, alguma coisa te chamou a atenção para você ver sobre aula de violão. Você estava lá tranquilo e de repente te chamou a atenção alguém tocando violão de uma maneira diferente, ou você viu alguém tocando violão que não sabia tocar violão até uma semana antes. Alguma coisa te chamou a atenção para você olhar mais profundamente para a aula de violão, beleza? Até o ponto que você se interessou em conhecer mais, então você se aprofunda ainda mais em saber sobre a aula de violão. E é ali que você começa a procurar mais informação, começa a pesquisar mais. Até o ponto que você acha alguma coisa que desperta um desejo tão grande que você vai quebrando todas as objeções e cara, é fácil, é isso que eu quero, eu posso começar amanhã mesmo, o violão, não preciso ter violão, enfim. Vai quebrando várias objeções que já é um desejo tão grande que você, de fato, começa a estudar violão, começa a aprender a tocar violão ou simplesmente se matricula em uma aula de violão, beleza? Ou, por exemplo, alguma pessoa te chamou a atenção de alguma maneira, então você se interessa por aquela pessoa, você deseja aquela pessoa e no final você chama aquela pessoa para sair. Então a estrutura AIDA, ela funciona de várias maneiras no comportamento humano, beleza? Beleza, Thiago, entendi, mas como é que isso vai me ajudar a fazer alterações no anúncio, a fazer alterações nesse criativo aqui? Bom, então nessa estrutura como é que vai funcionar? O primeiro ponto aqui nessa estrutura que vai chamar a atenção é a imagem, beleza? Então essa imagem aqui vai despertar a atenção de quem está visualizando o conteúdo, beleza? Depois, quando ela visualizar isso aqui, ela vai olhar para baixo e isso aqui, essa headline, ela tem o objetivo de gerar interesse naquele assunto que está se tratando, beleza? Por fim, aqui o desejo vai ser manifestado através dessa descrição e por último, a ação, que ela pode estar aqui nesse botão ou ela pode estar aqui também, dependendo do que estiver escrito aqui nessa descrição, beleza? Então essa vai ser a estrutura. Então como é que vai funcionar? A pessoa vai estar no celular, o cliente final, ou o lead, ou a persona, ou o público, como você quiser chamar, ela vai estar no celular e ela vai estar lá olhando um monte de coisa, um monte de conteúdo diferente até o ponto que uma determinada imagem vai fazer ela parar de ficar rolando a tela do celular e ela vai lá, ela para, ela volta e ela determina ali 3 segundos para que isso aqui chame a atenção dela o suficiente para que ela olhe para essa imagem, beleza? Então ela olhou para essa imagem, ficou 3 segundos olhando para essa imagem. Tem que ter 3 segundos para chamar a atenção dela mesmo, beleza? Essa imagem chamou a atenção dela, ela foi entender melhor sobre essa imagem. Então ela vai olhar aqui para essa segunda parte, que é a parte da headline, beleza? E essa parte tem que gerar um interesse para fazer com que ela fique ainda mais afim de querer isso. Então ela vai olhar aqui para cima para entender um pouquinho melhor. E é aqui que você começa a gerar um desejo para ela ver o que tem aqui, beleza? Com isso, aqui em cima na descrição, você vai ver que alguns criativos, algumas cópias já colocam aqui em cima. Clique na imagem em baixo ou coloque uma setinha. Qualquer coisa que dê uma ordem para a pessoa é uma chamada de ação, beleza? Ou ela pode simplesmente clicar aqui embaixo no botão de saída a mais, no botão de conversar com mensagem, enfim. Independente da estratégia que está sendo aplicada, beleza? Então nós temos essa estrutura básica aqui, ok? Beleza! Uma vez que você entende essa estrutura básica, é importante que você entenda qual é a estratégia que você está aplicando, beleza? O anúncio é como se fosse a vitrine da loja. Então não faz sentido, por exemplo, a vitrine da loja estar ofertando sapatos vermelhos e quando a pessoa entrar, lá dentro só tiver roupas militares, sacou? Não faz sentido. Então para você fazer qualquer alteração nessa estrutura aqui que já existe, é importante que você saiba para onde esse anúncio está levando, qual é a próxima página, qual é o próximo passo, beleza? E aí você vai entender da seguinte maneira. Bom, se esse anúncio está levando para um advertorial, se esse anúncio está levando para um quiz, se esse anúncio está levando para o WhatsApp, ou está levando para um minichat, ou se está levando direto para uma página de vendas, você vai olhar, vai entender para onde ele está levando, para que essa porta de entrada, para que essa vitrine, faça sentido com o que a pessoa vai ver depois, beleza? Bom, cada ponto aqui, ele tem esse objetivo, ok? Então como você vai fazer essas alterações? Primeiro de tudo, um dos objetivos do anúncio é gerar um gatilho de curiosidade. Então o que vai acontecer? Você precisa passar aqui nesse anúncio uma informação que seja congruente com a página que vem seguinte, sem falar tudo. Porque se você falar tudo aqui, pode ser que a pessoa veja, 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 já tem objeções demais, e ela nem vai para frente, beleza? Ela nem clique. Então essa curiosidade, na verdade, ela é como fosse uma corda bamba. Você precisa gerar uma curiosidade para a pessoa que ela está afim, clicar e ver o que tem depois, e não gerar uma curiosidade também tão profunda, não deixar também tão curioso, para que pessoas que nem estejam afim, só clicarem para ver o que tem, beleza? É feeling mesmo, você vai fazendo, você vai aplicando, você vai entendendo como é que você vai aplicar o tempero suficiente de curiosidade dentro do seu anúncio, beleza? Bom, Thiago, beleza, você me falou sobre a estrutura, você me falou sobre a Fórmula Aida, você me falou sobre o gasto da curiosidade e mostrou muita coisa, mas como é que eu faço as alterações? Beleza, você vai receber uma cópia, você vai receber uma imagem e você vai receber uma descrição. Como é que você vai fazer essa alteração? A imagem, por exemplo, se a imagem, você vai olhar a imagem e vai entender os elementos dessa imagem, beleza? Digamos que essa imagem tenha, de um lado, o desenho de uma maçã, beleza? Desenho aqui minha maçã, ok? E de outro lado tem o desenho de uma casa, ok? E aqui tem uma headline se referindo a, sei lá, casa própria, ok? E aqui em cima tem uma descrição de casa própria, sem entrada, beleza? Como um exemplo, ok? E aí você recebeu isso aqui, aí você olhou, você entendeu a estrutura, tanto a estrutura Aida que está funcionando aqui, quanto o elemento de curiosidade, cada ponto disso aqui. E aí você vai entender que, cara, eu posso trocar essa maçã por uma banana. Não vai ter problema, ok? Eu posso trocar essa casa por um prédio. Não vai ter problema. Eu posso trocar a casa própria por um apartamento. E aqui também. Então, as pequenas alterações que você vai fazer, vai ser referente a elementos similares ao que você tem aqui, beleza? E aí, conforme você for executando, conforme você vai vendo o feedback dos anúncios, conforme você vai vendo as métricas dos seus anúncios, conforme você for vendo cada elemento desse, você automaticamente já vai começar a entender o que você pode fazer. Então, por exemplo, a gente fez essa alteração, começou a rodar e percebeu o quê? Poxa, o prédio não funcionou tão bem. Era melhor que deixado a casa. Só que a banana funcionou muito bem. Então, o que eu vou fazer? Vou alterar, vou fazer uma terceira imagem. Vou colocar a banana com casa ao invés de banana com o apartamento ou de casa com a maçã, beleza? Então, aos poucos, você vai fazendo essas alterações, beleza? A mesma coisa que, poxa, apartamento não funcionou, vamos manter casa. Ou casa não funcionou tão bem, vamos manter o apartamento. Então, você vai alterando pequenos detalhes dentro da sua cópia e dentro da sua imagem, beleza? Um outro ponto legal é o seguinte. Cara, eu entendi aqui a banana com a casa, por maneiro, gerou curiosidade. E se eu fizer um vídeo que aparece com a banana sendo descascada e entra uma casa? Você pode fazer também, não tem problema nenhum. Você pode fazer alterações dentro dessa estrutura, desde que respeitem, que façam sentido, funcione com a fórmula AIDA e que funcione com a página seguinte e que respeitem principalmente também as políticas do Facebook para que esse anúncio seja aprovado, beleza? Então, como um exemplo mais prático, nicho de emagrecimento, por exemplo. Se no nicho de emagrecimento você receber uma imagem que é um desenho de uma bonequinha, né? Desenho a bonequinha aqui. Uma bonequinha gordinha. Então, essa aqui é minha bonequinha gordinha, né? Beleza. Você recebeu essa imagem aqui da bonequinha gordinha, tá? E recebeu uma headline como emagreça a jato. Beleza? Recebeu essa headline, emagreça a jato e uma bonequinha gordinha. Só que você quer alterar esse criativo, né? Então, você quer alterar essa headline, você quer alterar essa imagem, você não quer que fique semelhante ao que todo mundo está fazendo. O que você vai fazer? Você vai pegar uma outra bonequinha parecida com essa, não precisa ser essa, mas que se pareça com ela. Então, você vai procurar no Google, você vai procurar em outras fontes. E vai só alterar para uma outra uma outra bonequinha que ela seja também gordinha, também já pode ter um chapéu, né? Pode estar de lado, sei lá. Você pode fazer alguma alteração. Aí você viu aqui emagreça a jato, e você, poxa, eu quero mudar. Eu quero mudar a made line, a emagreça a jato já não está do jeito que estava performando até uma semana atrás. E aí você muda a emagreça a jato para a emagreça emagreça relógios, sabe? Então, você começa a alterar pequenos detalhes dentro dessa estrutura aqui para que comece a fazer sentido. E conforme você vai alterando do seu jeito, mudando ali, trocando uma imagem por um vídeo, trocando uma imagem estática por um GIF, trocando headlines, colocando aqui uma cópia, uma descrição maior, ou diminuindo algumas palavras, colocando um emojizinho aqui. Conforme você vai alterando isso aqui e você vai testando, você começa a ganhar experiência, você começa a ganhar quilometragem, digamos assim, para você fazer o seu próprio criativo e performar ainda mais. Beleza? Bom, essa é a maneira correta de você fazer pequenas alterações na cópia e na imagem do criativo. Beleza? Por que eu estou falando que é a maneira correta? Não cometa o erro de você simplesmente mudar porque você acha que vale a pena mudar. Beleza? Muita gente acaba errando, muito afiliado, muito parceiro acaba errando. Por quê? Ele recebe uma imagem, ele recebe uma cópia que não o agrada. Ele olha e fala Caraca, isso aqui eu não gostei. Vou mudar e vou colocar no meu jeito simplesmente por querer mudar. Na verdade, quando a gente escreve uma cópia, quando a gente escolhe uma imagem, seja para anúncio, seja para advertorial, seja para e-mail, seja para funil, você nunca vai fazer para você que está escrevendo. Você sempre vai fazer para o público o que você está fazendo. Beleza? Sempre uma persona que você está fazendo. Então, muitas vezes você vai ver cópias que nem faça muito sentido na sua cabeça, que você nem gosta do gatilho que foi utilizado, que você nem gosta da palavra, mas é aquela que converte, é aquela que venda. Talvez você encontre uma imagem que você olha nossa, que imagem feia, que edição mal feita. Caraca, será que usaram o Photoshop aqui? Nossa, esse daqui está muito feio, nada a ver o vermelho com azul nessa imagem, nem combina, não faz sentido essa imagem. só que você começa a colocar parâmetros técnicos demais e esquece que, na verdade, a gente não precisa de algo bonito, a gente não precisa de algo lindo e perfeito, a gente precisa de algo converto, a gente precisa de algo que passe a mensagem de maneira clara e objetiva para o público que está ali no celular, do outro lado, recebendo o seu anúncio. Beleza? Valeu, galera, te vejo então numa próxima aula. E aí E aí Obrigado.